Salve galera do canal, hoje a gente tá com um vídeo novo aqui ó, escorregando no sabão, a gente vai fazer um boliche humano e hoje a gente tá com os caras aqui ó, dá um salve aí ó. Dá um salve todo mundo. Lavinia como sempre assistindo, Davi, Isabela, Rafael como? Lucas, Tato, Léo e Davi Tales, a gente tá com eles e é isso mesmo, a gente vai gravar, olha ali ó, boliche humano, como que o boliche humano, qual senhora? Explica aí. Então, o pessoal vai ficar ali e por exemplo, o Isaac vai deslizar e vai tentar derrubar eles, é assim, o boliche. Quem derrubar o máximo possível, deslizando, ganha o jogo, esse é o objetivo. E a gente vai começar aqui. Então se liga aí, a gente vai jogar o sabão agora, pra eu poder começar já. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ó, essa música é minha. O cara, para aí, Murphys. Vira as costas. Vai, Léo. Já sai, já sai. Vira as costas e sai. Vai. Alguém mora aí, eu aqui. Alguém mora aí, vai jogar o sabão. Espera. Espera. Vai lá que traz, Paulinho. Ah, parque. Nossa, parque, o place é mais lindo, mano. Vem. 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 Vem, né, vai derrubar a barça. Vai eu, então? Vem, cara, né, rapaz? Vem, quem é o próximo? Vem, olha. Vem, olha. Vem, não vai nem escurecar, caralho. Cuidado. Ah! Uh! 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 O que foi isso? Mais uma chance. Mais uma chance pro Léo. Vai, vai. Aproveita que você tá coitado. Caralho! Ah! 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 Bah... Clegão! Não, essa coisa continua no... Vai tá! Qual é essa? Bão! Tá cuidando com a voz? Não, é caros de aqui. Não,?! Ag Judith. Ele é o cara e toca資ista. Ah! C binge Geez! Uminity! Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Dabi chegou por trás Dabi entrou por trás Fui traí, bicho! Chegou só! Fala télis, cara! Télis, télis! Télis, télis, télis! Chegou! Télis, télis, télis! Eu pulei, parceiro! É, ele vai te ver de novo, os caras tudo pulou! O cara, ele tava no meio, ele tava correndo! Você tava aqui, ele tava... Aqui você correu, caralho! É, vai se aproximar! Vai, vai se aproximar! É, vai se aproximar! Télis, télis, télis! Ah, tá acima, pai! Dois, um! para de estar falando isso o cara está falando soco assim ó parece um play play pai pode pronto vamos gente vamos vai Isaac não não já está bom que ele já foi vem é tem que ficar mais juntinho gente Pabllo sai daí Pabllo você vai se machucar eu não aguento mais derrubar eu não aguento mais cair já nossa 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 cara foi assim agora sou eu nossa nossa vai vai Davi ele fez 6 quem ganhou? Davi Davi derrubou mais gente? Davi vai de novo a ultima ai ó vai deixa eu jogar a sua bota tem que pegar vamos caprichar esse campeão bota tá bom bota o 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